No vídeo de hoje eu trouxe uma resenha de um kit de shampoo e condicionador da Joico É muito importante falar pra vocês que ela é pra ir depois, passou do dia seguinte Ele tá com aquele cheirinho de cabelo sujo, sabe? Não gosto, eu gosto Se eu usar várias lavagens seguidas, eu sim Mas uma observação, se você tiver cabelo oleoso Inclusive, eu peguei esse kit na promoção esses dias, gente Teve uma super promoção por aí Oi gente, tudo bom com vocês? E sejam muito bem-vindos ao meu canal, Manu e Mari Guizari Se você ainda não é inscrito, bora clicar no botãozinho aqui embaixo Pra se inscrever no canal e não perder nenhum vídeo novo por aqui Não esquece também de já deixar o seu like nesse vídeo Se você gosta dessas resenhas de produtos Porque assim o YouTube entende que você gosta dos meus vídeos E continua entregando eles pra vocês No vídeo de hoje eu trouxe uma resenha de um kit de shampoo e condicionador da Joico É o Moisture Recovery e eu vou falar tudo o que vocês precisam saber sobre ele Então, bora lá começar o vídeo A linha Moisture Recovery foi feita pra recuperar a hidratação E a maciez dos cabelos secos e rebeldes É muito importante falar pra vocês que ela é pra todos os tipos de fio Então as lisas, cachadas, onduladas, crespas Todo mundo pode usar tranquilamente Porque ele é feito pra todos os tipos de fio A textura desse shampoo é perolada Que eu gosto bastante Porque eu tendo a preferir shampoos perolados Que são um pouco menos agressivos pros fios do que os transparentes E ele é um azul clarinho, tipo quase branco mesmo O cheiro é muito gostoso Pra mim é um dos produtos de cabelo que mais tem aquele cheiro característico De linha de tratamento de salão, sabe? Que você passa, parece que você saiu do salão de beleza Eu gosto bastante dele, hein? Porque ele hidrata na medida certa Mas não deixa pesado se você usar com moderação Então eu costumo usar, às vezes, até mais o shampoo do que o condicionador Inclusive, eu vou deixar pra vocês aqui na descrição do vídeo O link de todos esses produtos que eu tô falando Então se você quiser comprar algum deles É só ir no link aqui da descrição Só que, como eu não tenho química no cabelo Não tenho luzes, não tenho nada disso Se eu usar várias lavagens seguidas Eu sinto que ele pesa um pouco os meus fios Mas em cabelos bem danificados Ele é excelente, sério Ele é muito bom mesmo Logo que eu voltei dos Estados Unidos no ano passado O meu cabelo tava péssimo Já que foram vários dias na viagem com poucos cuidados no cabelo Eu só chegava em casa quando eu tava sujo Passava com shampoo, condicionador, correndo assim Só pra lavar, né? Então quando eu voltei de viagem Ele foi perfeito e restaurou o meu cabelo Eu comprei ele lá nos Estados Unidos Esse kit Foi muito barato, gente Eu acho que se não me engano Foi tipo 6 dólares o shampoo E 6 dólares o condicionador Vou deixar linkado um vídeo aqui pra vocês nos cards Onde eu mostrei todas as minhas comprinhas dos Estados Unidos Atualmente eu costumo usar ele Uma vez a cada 15 dias Às vezes até uma vez por mês Uma vez por semana Depende de como tá meu cabelo Mas ele é um shampoo E um condicionador bem forte, sabe? Se eu for pra praia, pra piscina Tiver feito muito babyliss Sentir que o aspecto dele tá mais ressecado realmente Eu opto por usar ele pra dar aquela hidratada, sabe? Aquela restaurada nos fios Porque é isso que ele faz Ele é aquele kit que quando você passa o cabelo não fica com muito movimento Então se você gosta daquele cabelo bem baixinho, sabe? Bem no lugar, alinhadinho Você vai gostar desse kit Agora, esse condicionador é o mais potente entre todos os que eu tenho Tipo, sem dúvidas É aquele produto pra quando você sente que seu cabelo tá bem ressecado Bem poroso, sabe? Precisando realmente de uma hidratação Mas eu uso mais o shampoo do que o condicionador Justamente por isso Porque às vezes ele pesa um pouco Agora eu tô numa fase do meu cabelo Hoje Que ele tá um pouco mais ressecado Então eu posso usar esse kit aqui assim Tranquilamente, tá? E como eu não uso em todas as lavagens Eu sei que ele vai durar demais além de tudo Então pra mim compensou muito esse kit Eu recomendo pra ser aquele shampoo e condicionador salvador, sabe? Não é pra você usar todos os dias Mas pra quando seu cabelo tá mais danificado Quando seu cabelo parece que não tá ficando bom Que tá com muito armado Então com certeza eu compraria novamente esse kit Principalmente por 6 dólares, né? Pra usar nesses momentos O meu condicionador tá literalmente cheio Tipo assim, acho que nem mexe direito Mas o meu shampoo já tá começando a acabar O que é super normal A gente passa duas mãos de shampoo Uma mão só de condicionador Ainda mais esse aqui que é super potente Eu uso tipo muito pouco mesmo Então compensa bastante É um kit um pouco mais caro Mas que rende horrores Mas uma observação Se você tiver cabelo oleoso Eu acho que ele não é um kit Que eu recomendaria pra você Principalmente pra você usar no dia a dia Só quando você acha que seu cabelo Tá precisando de uma ajudinha extra mesmo Já que eu acho que ele realmente vale muito a pena Inclusive meu namorado tem o cabelo um pouco mais oleoso que o meu E ele gosta desse shampoo Então vale a pena às vezes comprar só o shampoo E usar um condicionador que seja um pouco mais leve Eu senti que o uso dessa linha ao longo desse ano Melhorou muito o meu cabelo E deixou ele bem mais macio Brilhante Cheiroso Quando eu uso ele, claro, né? Porque esse cheiro é maravilhoso E ele é um cheiro bem duradouro, sabe? Eu prezo muito por produtos que tenham um cheiro duradouro Eu odeio lavar o cabelo E aí você vai lá Um super trabalho pra lavar Secar com amor E aí depois Passou o dia seguinte Ele tá com aquele cheirinho de cabelo sujo, sabe? Não gosto Eu gosto que ele fique cheirando perfume Mesmo se eu ficar uma semana sem lavar Mas não fiquem uma semana sem lavar, tá gente? Lava um dia sim, um dia não, por favor Fora que eu acho super prático Ter um tratamento excelente assim Na minha casa, sabe? Eu consigo recuperar e salvar o meu cabelo em casa Então eu posso aplicar ele Quando eu sinto que meus fios estão precisando Agora me conta, você já testou esse kit da Joico? O que você acha dele? Vocês gostaram ou não aprovaram? Vamos conversar que eu respondo todos os comentários por aqui Inclusive, eu peguei esse kit na promoção esses dias, gente Teve uma super promoção por aí Eu postei pra vocês o nosso grupo de ofertas aqui no Telegram Então, se vocês ainda não fazem parte É só ir no link aqui na descrição Clicar pra poder fazer parte do nosso grupo de ofertas, hein? Eu não perderia tempo Porque as ofertas são boas de verdade Um beijo muito grande E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like E eu vejo você no próximo vídeo Amanhã Porque sim, a gente tá tendo vídeo todos os dias no mês de julho Tchau 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 Tchau